Como é que a Oi vai fazer para que o seu consumidor entenda esse reposicionamento de marca? Olha, esse visual novo é uma evolução do que a marca trouxe como sua herança. Então, o consumidor vai reagir disso aqui de uma forma familiar, entendendo que tem estímulos que vão trazer reações novas, positivas ou negativas. Não é mais o papel de parede que as pessoas vão reagir. A construção desse novo momento, ela vai acontecer aos tempos. Ela acontece não só pelo visual, ela acontece também pelas entregas de produtos, de serviços, de atendimento, diversas das melhoras que a gente está fazendo em nosso dia a dia na parte operacional. Nesse modelo, você tem um consumidor final e aqui o Baiar fez uma apresentação com o Kinect, com o controle de voz que atrai o consumidor final. Mas como é que vocês vão levar essa mensagem ao mercado corporativo? Olha, tudo que fizer sentido, independente de qual for a interação ou a interface, vai ser levado adiante. No corporativo, por exemplo, como foi lançado em mais empresas o aplicativo de prestação de serviço, ele já vai refletir esse visual. Porque em termos do que o aplicativo faz, ele já reflete nosso propósito, que por parte já é o que a nossa marca é. Por que vocês chegaram à conclusão que era necessário ter essas multimarcas, eu vou chamar assim, do que uma marca própria? Olha, ela não é necessariamente multimarca. O que ela é, ela é uma marca infinita. E ela tem uma capacidade de reagir, tanto por som quanto por movimento, que permite uma série de inovações que vão vir por aí. Então, o consumidor, ele nunca vai ficar olhando para uma coisa estática, como era antigamente. Ele agora vai ter uma capacidade de interação, de reação, e até de ser escutado por uma marca que vai estar aberto ao que ele pensa e o que ele gostaria de ter. Nesse momento, vai ter uma mudança, vai ter uma apresentação disso na sede da Oi, aqui no Rio de Janeiro. Tem também numa loja aqui no Rio de Janeiro. Como é que você vai levar isso para o Brasil inteiro? Olha, a transformação vai ser orgânica. Ela vai acontecer em janelas de oportunidades existentes, e quando fizer sentido, ela não vai acontecer de forma Big Bang. Isso é uma coisa dos anos 80, que não é mais condizente com a realidade financeira de nenhuma empresa. Então, a gente vai focar onde tem mais impacto. E hoje, assim como nos bancos, as pessoas vão menos às lojas e tem mais interação digital. Então, de cara, a gente já tem uma interação com o consumidor, através das campanhas, materiais de ponto de venda, materiais leves, interfaces na web, aplicativos, etc., que vão refletir essa marca a partir dos próximos dias. Se você pudesse dizer, numa única palavra, em poucas palavras, o que você quer que o consumidor perceba que a Oi está fazendo com essa mudança? Olha, a Oi é dinâmica, ela é empática, ela é instigante, ela é criativa, ela é construtiva. Ela dá voz ao consumidor e num diálogo que é constante. Então, a gente está aqui entrando para poder crescer junto com o consumidor de uma forma tão dinâmica quanto esse visual entrega. Obrigado. Obrigado. Obrigado.